Ainda rola a saudade Os pedidos, minha pele e tua pele Com o sentido, teus pernos arrepiados A lembrança, teu corpo em meu corpo Só nós sabemos o calor que era trocado Teu corpo encostado em meu corpo É frio e fogo me envolvendo em teu jogo Teu gemido, o açúcar ao ouvido A cor com calma, nosso sujeito por a alma Teu corpo encostado em meu corpo É frio e fogo me envolvendo em teu jogo Teu gemido, o açúcar ao ouvido A cor com calma, nosso sujeito por a alma A cor com calma, nosso sujeito por a alma A cor com calma, nosso sujeito por a alma A cor com calma, nosso sujeito por a alma Ainda lembro, o verde das cantinas Mulher menina, ao teu lado toda calma Não lhe esqueço, o gosto dos teus beijos Nossos desejos, nós pôs de copiar A cor com calma, meu corpo encostado em meu corpo É frio e fogo me envolvendo em teu jogo Teu gemido, o açúcar ao ouvido A cor com calma, nosso sujeito por a alma Teu corpo encostado em meu corpo É frio e fogo me envolvendo em teu jogo Teu gemido, o açúcar ao ouvido A cor com calma, nosso sujeito por a alma Teu corpo encostado em meu corpo Teu gemido, o açúcar ao ouvido Teu gemido, o açúcar ao ouvido Teu corpo encostado em meu corpo Teu gemido, o açúcar ao ouvido Teu gemido, o açúcar ao ouvido Ainda rola.